E aí, meus obras amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e essa semana eu vou falar de mais um quadrinho nacional. Eu tenho em mãos O Plano Ruim, de Richard Sinti, quadrinho independente financiado via Catarse. Eu já resenhei outras obras do Richard Sinti, como Os Pecadores, Fronteiras do Medo. E aqui nós temos o seu mais novo trabalho, uma edição no formato um pouco menor do que o americano, um bom acabamento gráfico. Essa capa aqui, ela tem uma pegada Frank Miller, com Bilson Cavite, né? Nós temos aqui material com capa cartonada, esta é a guarda da publicação, com papel coucher colorido e de boa gramatura, galera. Uma edição realmente bem caprichada, são 106 páginas, ao preço de R$ 49,90. Eu vou deixar o link para quem se interessar por este material. Nós temos aqui uma história onde ladrão rouba ladrão. Os protagonistas da história são o Pio e a Tina, que estão estampando a capa dessa edição. E o Pio tentando dar o melhor para a sua amada Tina. E eles têm ali uma relação um tanto estranha, eu diria, onde ela, obviamente, parece gostar daquele cara malandro e tal. Ele quer fazer com que ela mude de vida. E ele, obviamente, junto dela, vivendo luxo, dá aquele golpe perfeito, aquele último golpe que pode simplesmente transformar a vida deles. Acontece que o Pio, ele vai dar um golpe num cara muito poderoso e cruel. É um chefão do crime muito bem estabelecido, com uma rede de influência. E o Pio, para poder colocar em prática esse seu plano, vai chamar ali alguns comparsas. E como o próprio título já demonstra, parece que os planos não vão sair da forma mais esperada. O que vai dar errado, obviamente, você vai precisar ler a história, que vai apresentar bastante violência. É um thriller policial, onde nós vamos ter uma arte que bebe muito das fontes do estilo do próprio Frank Miller, com o estilo pintado do Bill Sinkiewicz, que a gente já viu em alguns trabalhos que ele fez para a Marvel Comics. O trabalho artístico aqui está realmente caprichadíssimo, gostei demais. Consegue ambientar o leitor nesse submundo do crime, onde o peixe pequeno, né? Ele parece querer abocanhar mais do que realmente ele pode. Olha como realmente é bem desenhado esse quadrinho plano ruim. E aqui você já vai começar a acompanhar o desespero do protagonista, quando cada um dos seus comparsas começa a ser capturado, né? Por esse chefão, que obviamente não vai deixar passar batido esse roubo que ele acabou sofrendo. E a preocupação do Pio é onde estaria a Tina, ela que tem um filho, né? E ele realmente fica desesperado em encontrá-la. Será que ela caiu nas mãos desse chefão? É um quadril bem escrito, cumpre o que se propõe, consegue entregar uma boa história de um thriller policial. Eu achei que roteiro e arte casam muito bem nessa obra. E o Richard Sint consegue entregar uma história interessante desse gênero para o leitor. Não tem como falar muito mais do que isso, senão vou estar entregando a história. Mas para você saber o que dá errado, obviamente você vai precisar ler essa publicação, que tem algumas pitadas de Sincere, a Dama Fatal. Então galera, que nota que eu dou para Plano Ruim de Richard Sint? Eu dou a nota 8,5, quadrinho nacional aí que eu considero acima da média. Quem gosta do estilo, com certeza vai sair satisfeito dessa leitura. Então é isso daí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! 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 Obrigado.